Nessa quinta-feira passada, eu estive na sede da IBC, empresa brasileira de comunicação. Aqui em Brasília, o convite foi do presidente Jean Lima, da diretora-geral, Mayra Bittencourt, do gerente executivo Márcio Souza e do gerente executivo da rede Van Carlos Alves. Eles me apresentaram o plano de expensão da empresa para o Brasil e, claro, apontaram o que estão fazendo de positivo para o Rio Grande do Sul.